Olá pessoal, eu sou a Aline da mentoria Nutrição em Foco e hoje eu quero conversar com vocês sobre uma etapa essencial do atendimento nutricional, que é a avaliação nutricional do paciente. O que é então avaliação nutricional? É uma abordagem para definição do estado nutricional por meio da avaliação da história clínica desse indivíduo, o seu consumo alimentar, avaliação sobre o uso de medicamentos, realização de exame físico, avaliação de medidas antropométricas e também de exames bioquímicos e tudo isso deve ser validado e analisado por um profissional habilitado. Qual que é o objetivo da nossa avaliação nutricional? O primeiro objetivo é identificar se esse indivíduo apresenta distúrbios e riscos nutricionais. Então, através dessa avaliação detalhada, a gente consegue observar se existe algum risco relacionado a esse paciente. E a partir disso, nós estabelecemos, então, uma conduta que pode ter por objetivo a recuperação do estado nutricional desse paciente ou ainda a sua manutenção. A avaliação nutricional, ela também se aplica no ambiente hospitalar e nesse contexto nós utilizamos diferentes ferramentas para avaliação nutricional, incluindo a triagem de risco nutricional que pode ser utilizada de diferentes maneiras a depender da instituição que vocês estão atuando. Dentre elas, nós temos a avaliação subjetiva global, a triagem de risco nutricional, NRS, a mini avaliação nutricional, que é a MAM, a triagem de desnutrição, a MAST, e por fim, a triagem que se aplica à população pediátrica, que é a Strong Kids. E de que maneira, então, nós realizamos o atendimento atendimento nutricional? A primeira etapa do atendimento nutricional consiste da aplicação de uma anamnese. Nessa anamnese, nós coletamos dados subjetivos do indivíduo, podemos realizar a solicitação de exames bioquímicos e também a interpretação de exames que esse paciente já tenha realizado e ainda a avaliação antropométrica. Realizando, então, essa anamnese com essas informações, nós conseguimos estabelecer qual é o diagnóstico nutricional desse paciente. Além disso, é importante considerar a avaliação do consumo alimentar e isso será realizado através de diferentes inquéritos, tais como o recordatório de 24 horas, o registro alimentar de 3 dias e o questionário de frequência alimentar. Já na avaliação antropométrica, nós podemos utilizar métodos subjetivos, como a ferição do peso, da altura, cálculo do IMC e ainda a ferição de dobras cutâneas e de circunferências. Podemos usar métodos indiretos, como o DEXA, a tomografia computadorizada e a ressonância magnética, embora saibamos que esses métodos são muito mais utilizados para pesquisa científica. E uma terceira maneira de realizar a antropometria seria a avaliação de métodos duplamente indiretos, a ferição de dobras cutâneas, de circunferências e a realização da bioimpedância. Associada a essa avaliação antropométrica, nós podemos ainda solicitar a avaliação de exames bioquímicos e ainda a avaliação do gasto energético através de equações de estimativa de energia ou de métodos como a calorimetria. E uma dúvida que é frequente é o que nós devemos realizar e incluir nessa avaliação nutricional em cada fase da vida. Aqui eu trouxe para vocês um resumo, obviamente que nós individualizamos isso e adaptamos a realidade do indivíduo que nós estamos acompanhando. Mas de modo geral, para a avaliação de crianças e adolescentes, nós usamos as curvas da Organização Mundial da Saúde como a curva de peso por idade, MC por idade, estatura por idade. E claro que nós sabemos que existem diferenças entre a avaliação de uma criança e de um adolescente. Aqui é só para exemplificar de uma maneira geral o que poderia ser realizado. Na avaliação de gestante, é muito comum a avaliação de medidas antropométricas, solicitação de exames bioquímicos, avaliação de exame físico e ainda a avaliação do consumo alimentar. E por fim, adultos e idosos, nós realizamos a aferição do peso, da altura, cálculo do IMC, dobras e circunferências. Se vocês gostaram desse vídeo, não deixem de colocar aqui o comentário. E caso tenham ficado com alguma dúvida, coloquem aqui também que nós responderemos. Obrigada e até a próxima.